Olá Marijos, aqui é a Zobs, trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje eu estou aqui com uma série nova, galera, vocês viram aí pelo título que eu estou com uma série nova, mas antes, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve, já ativa o seu sininho, por favor, já faz essas duas coisas aí, bem rapidinho, aqui embaixo, rapidinho, você clica nos dois e assim, já fez, então beleza, então gente, vocês sabem que o meu canal tem essa pegada meio jogos de simulação e tal, então vocês sabem que eu jogo o Amor Doce, vocês sabem que eu jogo um joguinho da Luna no celular e vocês sabem que tem o The Sims, né gente, então todos esses são basicamente jogos de simulação, então o canal em si está nessa pegada de simulação, Então, hoje eu vim começar uma nova série que vocês me pediram muito, que é Eldaria, como vocês já devem ter visto aí no título, não é, não é, não é, não é, não é, mas isso, vou começar Eldaria, não joguei ainda, galera, não faço ideia, porque o que eu vi tem um negócio, assim, pelas imagens do jogo e tal, é um negócio meio místico, né, e tal, mas é isso, não tem muito o que falar, então vamos lá começar o jogo, E antes, se você quiser, tipo, se você souber, ah, tem um segredo de Harry também, que eu esqueci, é um jogo bom, se você quiser, assim, sugerir jogos desses de simulação, tipo, desses que é, tipo, de namoro e tal, essas coisas assim, pode deixar aí nos comentários que eu vou procurar o jogo como segredo de Harry foi, foi, é, foram vocês que me indicaram e Eldaria também, eu não conhecia nenhum dos dois, Gente, eu tô com a garganta inflamada, tá bem ruim de falar, por isso que eu tô dando essas, tudo bom, mas sim, gente, hoje a gente vai começar Eldaria, vamos começar o primeiro capítulo, e é isso, vamos lá pro jogo comigo, já estamos aqui no jogo, gente, eu entrei aqui na abazinha de episódios e tal, e o seguinte, galeras, o seguinte, vamos aqui começar o primeiro episódio, Um passeio na floresta, um ciclo de cogumelos e uma luz intensa, a chegada no novo mundo promete boas e mais surpresas, então vamos aqui retomar o episódio em curso, porque quando eu faço a inscrição ele já vai direto pra aí, então por isso que tá retomar, eu ainda não vi, eu achei bem legal a estrutura do jogo e tal, Que ficam os objetivos aqui, diferente de amor doce, que os objetivos ficam, você tem que ir pra outra página, olhar os objetivos, às vezes atrapalha muito, tipo, porque você não sabe, você tá falando tanto tempo, você não tem noção do que é pra você fazer, e daí, isso aqui é bem legal, tem aqui embaixo, e o histórico de ações também, vamos ver como é que isso funciona, eu ainda não joguei, então eu não sei como é que isso funciona, então vamos ver. Uma coisa que eu não sei, que eu tô sentindo falta, foi que quando eu criei a conta, eu não fiz o... não montei a minha personagem, então eu não sei como é que ela é, e os pontos de ações, pelo jeito, eu começo sem dinheiro nenhum, diferente de amor doce, que eu já começo com um dinheirinho, e os pontos de ações tem bem pouquinho também, né, tudo bom, e deixa eu ver mais o que que eu reparei, acho que é isso, acho que é isso só, então vamos aqui. Ah, música, não tem música pelo jeito, ainda não, vamos ver se aparece música aí, tá? Eu sempre gostei de caminhar pela floresta, pra mim, este é o lugar mais calmo do mundo, é o lugar onde posso ir quando preciso ficar sozinha. Gente, eu odeio andar por coisa com mato, porque sempre, eu tenho imã para bichos, gente, sério, eu tenho pavor de insetos, tenho pavor de insetos, então, tipo, parece que eu tenho imã, porque toda vez que eu vou para um lugar que tem mato, eles vêm em cima de mim, vou clicar próximo aqui, e é exatamente isso que eu preciso neste momento. Gente, eu tô clicando que eu dei essas letrinhas que vão indo. As aulas estão prestes a acabar, isso significa que eu vou entrar em breve no mercado de trabalho, novas regras e inúmeras suas probabilidades. Olha, pelo jeito, então ela tá na faculdade, porque se ela vai sair das aulas para mercado de trabalho, então ela tá na faculdade. Vamos botar aqui. Olha só, tem florestinha, tem florestinha. Gente, sério que não tem música? Se vocês sabem aí, eu que não tô sabendo botar, me diz aí, tá, galera? Porque aparentemente não tem música mesmo. Eu observava o que estava ao meu redor, evitando pensar no meu futuro. Foi neste momento que eu percebi alguns cogumelos, de um tipo que eu nunca tinha visto antes. Curiosa, quis conferir de perto. Ih, minha filha, não vai conferir não que cogumelo, cogumelo dá um solto, dá umas noeadas, né? Ah, cogumelo dá umas noeadas. Eu colo de cogumelo, galera. Vamos aqui. Eles formam um ciclo perfeito. A grama no centro do ciclo parece mais brilhante, como se tivesse crescido recentemente. Olha só as imagens. Próximo. Quando eu coloquei os pés... Minha filha, olha só, se tem um centro do negócio cheio de cogumelo, com uma grama mais verde e brilhante, você faz porque você não vai lá olhar, você foge. Eu ia ficar com medo, gente, sério. Eu ia ficar com medo real. Ou eu ia achar que tava saindo, tipo, uma fumacinha dos cogumelos me deixando meio doirona. Isso que eu ia pensar. Tá. Ela botou o pé. Ei, o que está acontecendo? Tá ficando doirona. Pisquei os olhos várias vezes para me acostumar com a luz forte. Eu consigo ver algumas formas e cores ao meu redor novamente. Porém... Porém, o que, querida? No lugar da floresta, eu me deparei com algo completamente diferente. Algo que nunca tinha visto em toda a minha vida. E minha filha, olha... Tá soltando umas fumacinhas drogadas porque ela tá ficando doiada, gente. A menina chegou perto dos cogumelos e foi pra outro mundo. Ela deve estar sonhando. Próximo. Três pontos. Era só esses três pontinhos, meu? Tá bom, então. O que está acontecendo? Onde estou? Eu olhei ao redor para tentar achar uma resposta. E me deparei com um cristal situado no centro da sala. Um cristal? Tipo, isso aí, minha filha, é um negócio enorme. Então... Eu me aproximei do cristal como se estivesse hipnotizado pela luz que ele emana. Olha, tem imagem. Olha que maneiro. Que maneiro, gostei. Próximo. Você acabou de desbloquear uma imagem. Você encontra na Biotex, além de informações sobre os personagens e objetos de Eldaria. Tá bom. Obrigada. Ei, você, quem é... Olha os balõezinhos aparecem aqui. Que legal. Ei, quem é você? Como conseguiu entrar aqui? Eu me virei surpresa. Oh, meu Deus. Eu te fiz uma pergunta. Você faz parte dos templários ou da maçonaria? Eu... Eu não estou entendendo nada que você está falando. Eu, minha filha, eu não sei. Eu não sei nem como é que eu vim parar aqui. Tu tá me perguntando isso? Querida, responda. Como ela consegue acender o fogo assim? Ah, sua... Eita. Foge, querida. Foge. Só foge. Essa hora eu saí. Eu já tava correndo, gente. Eu já tava correndo há meia hora, já. Já tava correndo há muito tempo. Eu estava... Primeiro que eu nem tinha... Pisado lá no nosso cogumelo, né? Mas tudo bem. Eu estava andando na floresta, passeando. De repente, eu vi uma luz. Ouvimos um barulho forte. Bum. Que barulho foi esse? Eu não sei. Eu acabei de chegar. Alguém explica pra ela que eu acabei de chegar. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Jamon. Jamon. Resolva... É Jamon, né? Resolva esse problema aqui. Você conhece o procedimento. Eu preciso ver o que está acontecendo. O procedimento? Que procedimento? A espécie de mulher raposa se afasta apressada, sem dizer mais nada. O muro... É mesmo, ela tinha uma cauda, né? Só seria mais raposa se ela fosse meio ruiva, né? Mas tudo bem. O muro aparece na minha frente. Bloqueando o meu campo de visão. Eita! O cara tem chifre na boca? Que bizarro! Ele tem nariz de porco. Ele tem nariz de porco. Um muro? Ou melhor... Um torso. Eu levantei a cabeça para ver melhor esse ser de tamanho colossal. Ele era bem maior do que eu. Querida, esse cara é maior do que muita gente. Como eu não pude perceber a presença... Como eu não pude perceber... Tudo bom? O problema aqui na dicção, tudo bom. Como eu não pude perceber a presença desse gigante antes? É, minha filha. Tu está com problemas de visão sério. Porque esse cara não se passa desapercebido. Deve ser o tal Jalon. É, realmente, amiga. Você é bem lenta, né? Ele tem uma cabeça de porco. Ou seria de javali. E é mais musculoso do que um lutador profissional. Rapidamente, ele agarrou meu braço para... Para o quê? Não tem o quê. Ei, calma. Você está me machucando. Grumft. 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 Tudo bom. Ele só grune, gente. Solte-me. Eu me debati até sentir uma dor forte no meu antebraço. Melhor desistir. Para quem não sabe, o antebraço... Eu acho que é esse aqui, ó. É, esse aqui é o antebraço. Tá? Melhor desistir. É, minha filha. Su... Paro. Olha. Tem uma escada... Isso é uma escada? Nós passamos por várias salas até chegar em um local mais escuro sem janelas. Era uma escadaria... Que parecia interminável uma escadaria. Para onde você está me levando? Oh, meu Deus. Onde você está me levando? Ele só sabe... Ele só sabe grunir, gente. Responda, por favor. Responde, meu filho. Minha pergunta foi completamente ignorada. Nós descemos inúmeros lances de escada, gente. Já... Minhas pernas... Eu ia... Eu tô... Eu tô só essa menina com escada. Eu ia tá só ela... Eu ia... Eu ia... Eu ia ter um cara gigante me levando, mas eu só ia estar preocupada com a dor que eu Estaria sentindo nas minhas pernas por descer escadas. Sim. Odeio descer escada. Minhas pernas estavam começando a ficar doloridas. Levantei a cabeça para tentar entender onde estava quando o gigante me jogou em uma das celas. Nossa, esse jogo, tipo, tem muito... É muito bem ambientado. Tipo, é bem mais ambientado do que o amor doce, né? Você não se... Não... Você não... Você não mexer. Deve ser tipo isso, né? Ei, espere. Você não vai me deixar aqui sozinha, vai? Ai, que nojo. Mico. Ah, ó. Mico, eu acho que é o nome da moça, da raposa lá. Mico mandar não sair. Mico mandar não sair. Tipo isso. Tipo índio, sabe? Tudo bom. Mas eu não posso ficar aqui. Mico, não dá para ficar aqui. Tente. Não tem graça nenhuma. Volte. Volta, por favor. Gente, essa menina é muito eu. Eu comecei a perder as esperanças. Essa é a única coisa que eu pude entender aqui. Mesmo sem saber exatamente onde eu estou, sei que não é o meu mundo. Gente, ela é bem lenta. Tipo, vocês já... Já deu para perceber que ela é bem lenta no raciocínio, né? Já deu para entender. Que ela não tem um raciocínio muito rápido. Eu sou prisioneira e estou trancada em uma cela assustadora. No exato momento em que eu tentava me tranquilizar, dizendo que a situação não poderia ficar pior, uma sombra surgiu... O que é isso, gente? Surge repentidamente dentro do lago. Pelo amor de Deus. O que é isso? O que? Eu senti uma... Ai, gente, até eu me arrepiei. Olha aqui. Eu me arrepiei real. Credo. Que horror, bicho. Gente, eu me arrepiei muito. Sério. Alguém ou alguma coisa estava olhando para mim. Comecei a recuar lentamente até tocar nas barras da minha cela. Será que eu vou servir de lanche para esse monstro? Gente, o bicho sorriu. Na hora que ele sorriu, eu fiquei real, gente. Eu me arrepiei real. Para a minha sorte, a coisa não parecia estar interessada em mim e desapareceu mergulhando no lago. Graças a Deus. Eu desusei lentamente pela barra fria da cela tremendo até conseguir me sentar. Eu comecei a achar que estava em um pesadelo e queria acordar rapidamente. Mas a dona no meu braço me fez lembrar que tudo era bem real. Gente, ela está doidona. Ela está noiada, Deus com o melo. Eu comecei a imaginar coisas terríveis e entrei em pânico, imaginando o pior. Que pesadelo é esse? O que está acontecendo comigo? Terminar o episódio. Nossa, os episódios são bem curtinhos. Será que eu vou usar assim também? Olha só. Vou usar a lista de episódios. Gente, a gente terminou o episódio 1. Vamos começar o episódio 3. Olha, só tem uma imagem disponível no episódio 1. E no episódio 3 tem 3 imagens. Será que dá para conseguir todas as imagens? Ou eu só posso conseguir uma? Tipo, a Mordoso. Você acaba conseguindo só uma dependendo das suas escolhas. Será que aqui dá para desbloquear as 3? Ou eu tenho que jogar? Não sei. Vamos cair. Se você sabe coisas, dicas sobre esse jogo. Coloca aí nos comentários para mim. Beleza, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos para me ajudar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Minhas redes sociais e sugestões de vídeos vão estar aí no final do vídeo. Então, espera e assiste para você saber o que eu estou te recomendando para você assistir. Beleza? Um beijão no coração de vocês e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho